Salve nossas senhoras, salve o sagrado PG, salve a setinha de um bando que tá ligada a um pé de um pai, salve meu filho. Salve pai Joaquim, muito obrigado por mais essa oportunidade de trabalho, que bom que o senhor tá aqui podendo falar hoje. Quantas vezes você me chamar, quantas vezes eu adivinho filho. Graças a Deus por esse merecimento e muita gente precisa ouvir a sua palavra, meu pai. É, uns escutam mais os preto velho, outros escutam mais os enxu, cada um escuta aquele que tem mais a conexão divina, mas o importante é escutar, né filho? Tá certo pai Joaquim. Pai Joaquim, hoje eu queria tirar uma dúvida com o senhor quanto a dois assuntos, mas se o senhor quiser falar de alguma outra coisa, o senhor fica à vontade, tá bom pai? Sim senhor. Eu queria muito, pai Joaquim, que hoje o senhor me desse um conhecimento que muita gente tem dúvida ainda na Umbanda, de como é a presença e a ação do anjo da guarda dentro da Umbanda, pai. Então vamos falar. Até quando que vocês vão ser escravos da igreja católica, meu filho? Não é? É verdade. Até a oração. Eu sempre falo para os filhos, se vocês ficam esperando que o anjo da guarda é um bichinho que é a cruza de passarinho com o ser humano e que vai aparecer com as asas batendo do teu lado para te proteger, 24 horas por dia, vezes sete, o tempo todo, a corda dessa lenda, né meu filho? Verdade. Então vamos ser bem realistas. A forma de um anjo, meu filho, primeiro quero que vocês saibam que é uma forma que eu mesmo não olho, eu mesmo não me atrevo, que é uma potência tão grande que ele é a representação de Deus. E eu não olho para Deus, é uma força muito grande, meu filho. Os anjos, arcanjos, tronas, potestades, toda essa hierarquia de anjo é de uma pureza tão grande. É a manifestação de Deus. Vez ou outra eles estão sempre... Aí eu já estou me contrariando. Vez ou outra estão sempre? Não. Vez ou outra eles estão na terra. cuidando de vocês. Mas eles não estão sempre, o tempo todo, em cima de vocês. Porque vocês também têm o seu karma de acertar e errar. Se não é mais fácil encarnar os anjos na terra e não deixar vocês agirem. Né meu filho? Verdade. Tem aquela expressão na Umbanda. O anjo de guarda está de costa. Eu posso contradizer, filho? Por favor. Eu posso contradizer todo esse exano de Umbanda, tanto o pai de santo falando? Não é o anjo de guarda que vira de costa, não. É o ser que vira de costa para o anjo de guarda. É o ser através das suas atitudes que vira de costa para todas as espiritualidades. Não há meio, às vezes, da espiritualidade conseguir chegar no ser. Porque o ser está de costa através das suas atitudes. Nas atitudes erradas, de destruição, em ter mesmo do ser. Então não é o anjo de guarda que virou de costa para o ser porque o ser está revoltado. É o ser que virou de costa para a espiritualidade. Que deixa de ser a sua escora. Então vamos assim. Deus permite que a sua família espiritual encarne. Você encarna e a espiritualidade cuida. Muitas vezes você tem um irmão espiritual que vai caminhar junto com você, com o seu instrutor. Muitas vezes você vai ter que caminhar sozinho. Você é observado, mas não pode ter interseção o tempo todo. Porque senão você anda na escora nos braços dos anjos. E eu posso chamar que seus irmãos espirituais são os anjos. Às vezes eu costumo falar que Deus gosta dos beldo. Você já percebeu que o beldo atravessa uma rua e não morre? É verdade. É quem estava bebendo com ele que protege ele. Então você pode ver que, às vezes, dou sempre esse exemplo. Zé Pilintra é anjo de guarda de muito beldo, viu filho? Ixu também é anjo de guarda de muita gente que mexe com magia. Vocês têm os seus anjos de guarda, que são os Ixu também. Então se você ficar pensando que anjo de guarda é um ser de luz, branco, de asa, que vai ficar batendo a asa para te proteger o tempo todo, você tem que se livrar dessa lenda. E tem, inclusive, a oração do anjo de guarda de santo, o anjo do senhor, né meu filho? Verdade. Os umbandistas de hoje em dia ou do passado estão presos, meu filho, nessa tarde de crença no anjo da guarda, que não conseguem receber os seus guias se não acendermos a vela para o anjo de guarda. Niché, a fábrica de vela deve estar muito feliz. Imagina um centro com mais de 50 médios, tudo acendendo vela para o anjo de guarda, senão o anjo de guarda não desce. Você acenda a sua vela de anjo de guarda quando lhe convier e quando você puder, filho. Não é obrigação. A lembrança que tem o ser espiritual do teu lado, isso é obrigação. Porque você não está sozinho nesse mundo. Mas não pense que ele é seu escravo, não. Ele vai te alumiar, ele vai te guiar, ele vai te apotreger, ele vai te defender muitas vezes. Mas muitas vezes você vai dar sozinho. Ah, vai. Então, tem uns momentos na vida, porque tudo é escrito, né filho? Quando você nasce já sabe tudo o que vai fazer. Então, está escrito lá, já se sabe até que você pode passar por um momento de um acidente e pode ter esse livramento. Naquele momento na espiritualidade já sabe desse livramento e muitas vezes, se é merecido, você vai ter esse livramento. Porque vai valorizar a espiritualidade. Muitas vezes, mas muitas vezes você vai caminhar sozinho. Não pode ser levado o tempo todo pela espiritualidade, ele não é seu escravo. E às vezes você desmerece nessa vida quem você é. E muita gente fala assim, eu não sou nada porque eu mereço um anjo. Você não sabe o que você foi na outra vida. Você não sabe se você foi um grande mestre espiritual que nessa vida veio com vontade de não ter essa ligação tão grande com a espiritualidade para poder compensar. Porque se você ficar vivendo só da espiritualidade também, você nem trabalha, né meu filho? Verdade. Muitas encarnação é uma compensação pela outra. Aquele que hoje não tem uma fé, às vezes foi até um grande pregador, às vezes até um santo. Porque se os seus leis acham que santo não vem, santo vem, asce e vem. Quem santifica são os seis, né filho? De verdade. Quem santifica os atos são os seis. Então, anjo de guarda, filho, não se aprenda que ele é o seu escravo e também não se apegue tanto no ponto de você achar que se você não acender a vela dele, o guia não desce. Desce, filho. São os seus irmãos espirituais. Vocês querem que ele tenha asa. Mas muitas vezes é o seu próprio mentor, meu filho. É o preto velho. Ou se você é de outra religião, é outra religião. Os povos da Aleluia chamam de Espírito Santo. E o tempo todo esse tarde Espírito Santo fica falando uma linguagem que ninguém entende. Mas se para a cabecinha dele está... Isso é a presença do tarde, do anjo ou do Espírito Santo, filho. Se precisa gritar e pelejar de rodar e sapatear, é a mesma necessidade que o bandista tende a acender vela. Verdade. Para receber a bênção de Deus. Isso é o que eu posso falar de anjo de guarda. Não se apegue tanto às manias do passado. Que enquanto vocês estão aí presos na vela, a espiritualidade não está nem ligando para isso. A atitude de acender uma vela é um momento de luz. Primeiro que se alumia a você. Então você pega essa luz e se alumia no conhecimento de saber que ninguém é preso a nada. O anjo de guarda não vai gostar mais de você porque você acende vela. O seu companheiro espiritual que lhe acompanha vai gostar mais de você se você tiver boas atitudes. Não adianta você acender uma vela lá e depois trair sua mulher. Não adianta você acender uma vela e depois trair seu homem. Não adianta você acender uma vela e mais tratar o bichinho. Às vezes gosta do cachorro, mas detesta gato. Gosta de gato, mas detesta cachorro. Gosta de branco, mas detesta preto. Hoje em dia gosta de preto, mas detesta branco. É sempre uma coisa... O anjo de guarda vira as costas para você? Não, eu sei que está virando de anjo de guarda. De costas para o anjo de guarda. Quando você entra nessas frequências tão baixas de não entender a integração. E espiritualidade é a integração. Verdade, Pai Joaquim. Pai, é correto eu afirmar, é correto eu afirmar, de acordo com a minha visão, que existem vários anjos. Desses anjos, um mesmo anjo, ele é colocado como o anjo de guarda de várias pessoas. E ele trabalha, digamos assim, dentro de todas as religiões. E uma outra dúvida, Pai. A questão de como é passado em muitos livros de magia, o horário de ancoragem de um anjo da guarda, isso deve ser levado em consideração? Deve ser levado, que nada foi escrito e inventado. Deixa eu falar uma coisa para você. Posso chamar o anjo de gênio? Sim, Pai. Então, vamos chamar anjo, potestade, o que vocês chamam de anjo, arcanjo, uma coisa. Vamos chamar de gênio, que é a energia antiga, da magia antiga. Existem aqueles que são responsáveis, sim, pela uma qualidade de gente. Vamos ver. O gênio que cuida dos pescadores. O gênio que cuida dos médicos. O gênio que cuida de todos aqueles que nasceram numa terça-feira. Isso tem. E tem também, aí, para baixo dele vem os espíritos. Sim. Que é os desencarnados, que somos nós, que acompanham os irmãos. Mas não é sempre que nós estamos, porque nós não temos tempo para ficar grudados, não sei, o tempo todo. Mas tem horário para ancorar esses gênios. Essas divindades. Que eles são, enquanto vocês são feitos de carne, eles são feitos de fogo. Eles, sim, enxergam a face de Deus. É que muita gente, quando você fala anjo, 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 Enfim, vou dizer uma coisa. Cuidado quando se chama um anjo. Até esses mais trono, príncipe, potestade, que você está pensando que vai vir de asa sorrindo para você, Mas eles são forma de uma potência tão grande que ela é destruidora, porque ela brasa tudo que estiver por perto. Então, cuidado com o que você chama, porque às vezes você não sabe pelejar com ele. Uhum. É uma mesma entidade, vamos colocar assim, com nomenclaturas diferentes. Que eu posso chamar também de elementar, não posso, Fim? Seria correto eu dizer que seria uma qualificação de elemental superior? É, Fim, é. Não tem o gênero do fogo? Sim. O elementar do fogo? Sim. Os anjos confedem fogo. Tem anjo que rege na água, tem anjo que rege no ar. Só muda o nome, Fim. Só muda o nome. E assim como eles são livres, não tem como prender. Mas se você ficar curtuando demais eles, você esquece daquele anjo que vive dentro de você. Quando você quer pedir alguma coisa para anjo, muitas vezes é concedido sim. É que você não está percebendo que primeiro você está pedindo para você. Quer alguma graça, primeiro você deixa essa graça muito bem definida dentro do seu coração. Com o seu eu superior. Com a sua arma. Que você quer aquilo. Aquilo vai acontecer porque o filho de peixe, peixinho, o filho de Deus, deusinho, o seu deusinho vai fazer acontecer. O seu deusinho vai fazer acontecer. Para o seu, é a sua força interna que faz acontecer. Porque eu consigo falar que essa força interna tem duas letrinhas. Fé. Verdade, pai. É uma verdade. Sabe, pai, eu sou de uma cultura muito simples, muito simplista, porque eu acredito numa, digamos assim, numa hierarquia de, que eu vou chamar hierarquia de cuidado. Primeira coisa a ser cuidado é o seu ori, para que você possa estar bem, para cultuar depois a sua família espiritual, que são esses que estão mais próximos de nós, como o senhor, por exemplo. Tendo em vista isso, muitas das vezes eu não passo, além disso, porque eu já sou tão feliz somente com isso, que eu não tenho preocupações em quarta dimensão, quinta dimensão, seres evoluídos, porque eu não tenho, digamos assim, ainda a capacidade de compreensão. É. Não bota muita explicação no que é simples. Que as coisas de Deus é simples. Eu vou falando para você. Você tem que ver Deus no seu coração, né, filho? Isso é coisa dos brancos. Isso é coisa trazida de lado, que para eles Deus está dentro do seu coração. Para os africanos, filho, Deus está na cabeça. Que é o ori. Sim. Então se você cultuar o seu ori, você está, é o maior de todos os deuses, que você está pedindo direcionamento. Quando você bota a cabeça no ori, você pede direcionamento. Tudo que você quer, você pede para a sua cabeça. Quando os brancos pedem, eles botam a mão no coração, porque eles acham que Deus mora no coração. Meu filho, se Deus mora na cabeça, no coração ou no figo, o que importa é que esse espírito está dentro do seu. É verdade. É verdade. E as pessoas parecem que hoje em dia não dão tanta importância a quem elas são, ao cuidado consigo mesmo, ao seu ori, no caso, e ficam buscando fora o quando, e na verdade tem que se trabalhar dentro primeiro para depois você conseguir perceber a realidade à sua volta. Se o meu ori não estiver equilibrado, se eu não estiver equilibrado emocionalmente, eu não vou ter a percepção da minha família espiritual que está sempre próxima a mim. Eu vou lhe ensinar a fazer uma oração. Oração boa é sempre ser feita no silêncio. Se você quer uma coisa de todo o seu coração, não ponha a mão sobre o seu coração, que dá sensação para a espiritualidade que isso é uma angústia. Você pega as suas duas mãos, pega na sua cabeça o seu ori e pede. Pode até cobrir os ouvidos. E pede e se conecta com Deus. Você vai escutar Deus falando com você dentro do seu ori. Aí você vai ver a potência que você tem de Deus dentro de você. Esse, tem gente que chama até de orixá. Mas é o Deus dentro de você que é esse sagrado orixá. Sabe cuidar dele. Se você sabe cuidar dele, você vai ver que você vai para frente. A pessoa, quando é desgolepada da cabeça, ela esquece. Até que tem cabeça. É verdade. E oração silenciosa. Enfim, se Jesus se retirou no jardim da Zuliveira, ele mesmo foi para um canto orar, pedir para não morrer. Não foi? Foi. Até chorou. Ninguém chora gritando. Se ele estivesse gritando ali, os outros iam acudir a ele. Ele chorou quietinho. Ele suou quietinho. Nisso aí, Deus estava escutando ele. Mas se é vontade de Deus, quando a coisa é sentença, a coisa acontece. Da mesma forma, os outros. Os discípulos dele estavam lá. E oração é silenciosa. Quer falar com Deus? Não fala no grito, não, filho. Você fala com Deus, você não precisa de fazer estripulia. Bota a mão na cabeça, ou então baixa a sua cabeça, encosta ela no chão, e faz a sua oração, e Deus vai escutar. A sua humildade. Porque se você fizer muita estripulia, você está mostrando para quem está do teu lado. Vocês estão fazendo um escarcel. Isso eu estou falando para os umbandistas, estou falando para os povos da Aleluia, estou falando para todo mundo. Subir no monte, para orar no monte, é imitar Jesus. Faça oração silenciosa, que nem que ele fazia. E aí você não precisa mostrar para os outros, que é vontade de querer mostrar para os outros, um que sabe orar, outro que sabe rezar, outro que sabe o do teatro, que sabe bater paó mais forte que o outro. Faça o ser de Deus. O ser de Deus. E se você quiser chamar esse Deus de Deus, também pode, sabe meu filho. Porque Deus, a energia dele é muito mais firme do que masculina. O ser humano vai primeiro para os braços da mãe, para depois ir para o braço do pai. Não é filho? Verdade. Vamos largar esse patriarcado, de achar que Deus tem barba, e fica de camisolão, porque vocês não sabem o que é Deus. Deus não tem forma. Então, Deus tem uma energia muito mais do sorriso da mãe recebendo o filho e voltando para casa, do que um pai punidor. Que vocês inventaram, e quer que seja assim. Mas estou falando demais. O que mais que você quer saber? Poxa pai, muito obrigado. Foi uma aula e tanto até agora. Pai Joaquim, muita gente hoje vai procurar ajuda num terreiro, vai procurar ajuda, vai tentar melhorar alguma situação, alguma doença, e não tem, digamos assim, o entendimento ou a percepção de quando é realmente um irmão de luz trabalhando, ou quando é um irmão fora da lei do amor, está ali se manifestando. Eu queria que o senhor desse uma percepção de fácil entendimento para todos que possam ver e ouvir nosso programa, de como ele pode estar identificando o que seria um EGUM mal intencionado se passando por uma entidade de luz num terreiro. Pela obra. Pela obra ser praticada. Se a obra é bondosa, mais cedo ou mais tarde, se for um... Bom, EGUM nós somos tudo, né, filho? Que todo mundo é desencarnado. É verdade. Mas o termo EGUM que você fala é um assolador, né, filho? Vamos colocar que é um EGUM mal intencionado, pai. E eu não quis utilizar o termo quiumba, eu não quis utilizar esse termo que muitos de nós já estamos acostumados a utilizar. É um espírito que está se passando por outro. Eu sei se fala o mago negro, tudo isso, né, filho? É verdade. Eu não quero dar força a isso. Pela obra, mais cedo ou mais tarde, você vai enxergar. E às vezes fala assim, aquele ali fala palavrão, aquele ali não é bom. Fio, aquele que é sincero de falar o palavrão, não fala palavrão para descarregar. Com certeza. E é uma entidade de muita luz. E é bondoso. Ele tem o jeito dele tomar as cachaças, mas ele abraça. O jeito dele, ele fala, não me chama de pai, mas ele mesmo me chama os outros de compadre. Ele mesmo vai e fala, dá aqui um abraço. Quando é merecedor. É pela obra que você sabe se presta, se não presta. Agora deixa eu contar uma coisa para você. Por favor. A terceirização da curva. Tem gente que vai lá na igreja com uma consciência pesada. Aí manifesta o espírito lá, né filho? Metade desses casos é mentira. Metade desses casos não é espírito coisa nenhuma. É a pessoa que está lá sortando, espumando os erros dela. É a terceirização da... E chama de diabo. E chama de tranca-rua, chama de... Como é que chama? De... Xuxo Caveira. Eles adoram chamar esses nomes. Eles chamam o erro deles... Disso aí. Aí vai na Umbanda. Com a mesma curva. E desce um trem lá. Que muitas vezes, é ele também. É ele com os pecados, com os erros dele. Que aí começa a rosnar. Pensando que vai enganar os outros. Ninguém aceita a sua culpa, né filho? Jesus ensinou tanto. Minha culpa, minha culpa. Aceita a sua culpa. E seja amigo da sua culpa para você mesmo se perdoar, meu filho. Quando você tiver erro, enxerga. Abraça seu erro para você acertar. Aí chega lá, no centro da mesma coisa e vai receber um EGUM. Fala que é EGUM. Porque não acerta os próprios erros. Metade é cabeça do povo que a cabeça é fraca e inventa essas coisas. E metade é manifestação mediúnica. E as entidades firmadas na Terra sabem muito bem quando é manifestação mediúnica de puxar um transporte de uma outra entidade sofredora que precisa de doutrina. Mas se chegar dentro de um terreiro só para arrosar e nada a se fazer, é o próprio ser humano que está tentando espumar os erros dele e está querendo atenção. Viu, meu filho? Nós damos atenção. Nós damos atenção até dando bronca. Aí essa pessoa vai virar as coisas e não volta mais. Volta para a igreja. Para manifestar lá os erros dela. Então, metade, meu filho, é metade. É fingimento e metade é manifestação espiritual. Presta atenção com os olhos e os ouvidos treinados que você vai enxergar. Mas, pai, muitas das vezes, vamos colocar, vou colocar uma situação pior. Me perdoe por isso, pai. Vamos pressupor que uma pessoa está precisando de auxílio, vai num terreiro e nesse terreiro existe um egum mal intencionado atuando como se fosse um irmão de luz auxiliando. Um irmão de luz auxiliando. E a partir desse momento, ele vai controlar a vida da pessoa, manipular a vida da pessoa e agir de várias formas negativas para que essa pessoa não tenha, digamos assim, não fique livre dele. É. Isso é uma coisa que infelizmente ainda acontece, pai. Posso falar por que essa pessoa está indo lá procurando dentro do terreiro um enganador, um charlatão, que você quer falar, né, um charlatão, um sacerdote charlatão, um espírito mal intencionado. Sabe por que que essa pessoa está indo lá? Porque alguma coisa ela aprontou na vida anterior. É tudo compensação. Então, os charlatão, até os enganador estão aqui para provar, para provar, testar o ser. Porque, quem sabe o ser não foi isso na outra vida. Quem sabe você não se aproveitou dos outros na outra vida. Não é, meu filho? Não precisa só ser na religião. Às vezes você fez isso para jogar uma pessoa contra a outra na outra vida. Às vezes você foi aquela veia negra da família que jogava a mãe contra os filhos. Às vezes você foi aquele que traiu. Às vezes você foi aquele que roubou. Então, nessa encarnação você merece ser roubado. Para quando desencarnar, você enxergar e olhar a fim gostou, não faça mais. Até os errados, até os errados, serve de alguma forma para Deus. Vocês vão falar que é obra do diabo, mas serve para poder botar juízo na cabeça das pessoas. Às vezes a pessoa vai e erra e é enganada e não volta mais. Mas para para pensar um pouquinho o que ela foi na outra vida. ela para ter sido o enganador da outra vida. Isso é interessante porque nos dá a percepção de que nós como individualidades, como espíritos, como consciências individuais, mesmo que não tenhamos a totalidade da nossa consciência nesse momento de encarnação, nós estamos aqui agindo e atuando sobre a lei de ação e reação. independente da nossa consciência quanto à questão. Porque a gente não tem a consciência de tudo. Então, se eu cometi um erro no passado, eu venho aqui para aprender que eu cometi um erro e expurgar ele e não fazer mais. É para isso que serve. Agora, é muito mais fácil falar assim, eu sou coitadinho e eu fui enganado. Mas você não assume que em outra vida você pode ter sido o marvado que enganou. É, meu filho? É verdade, pai. Aí você fala, mas tem muito enganador nessa terra. Aí ele fala, nessa terra, nesse país aqui, tem muita gente certa, meu filho? Entendo, pai. Infelizmente, eu entendo. Fio, hoje, a pessoa, ela quer se livrar de um negócio dela. Um bem que ela tem dentro de casa, um móvel, qualquer coisa, ela joga na porta do vizinho. Ela não se desfaz daquilo. Ela joga os pobremos, os lixos dela na porta do vizinho. O dia que a pessoa parar de fazer isso e olhar só para o próprio umbigo, essa nação vai ser certa. Mas hoje, muita gente olha para o próprio umbigo. Até na hora de vocês escolherem os seus governantes, você não olha para os outros. Você olha para o seu umbigo no que você vai ganhar. É por isso que vocês pagam sempre. Um dia, vocês vão ser uma nação, viu, filho? Está crescendo. Mas um dia vai ser uma nação. Eu peço muito para que Deus dê a noção de enxergar o próximo. Vocês têm a graça de não ter passado por uma guerra, meu filho. De ter que acertar no reio. Porque os países que passaram pela desgraça da guerra, depois se acertou, fica... o trauma, filho, fica por uns 200 anos depois, a pessoa ainda continua fazendo o certo para nunca mais aquilo se repetir. Então, vocês têm a graça de não ter uma guerra aqui. Mas vocês também têm a capacidade de mudar o seu jeito. Para não ser do jeito que vocês são. Não estou falando de todo mundo. Mas se metade já for assim, já é um desgraceiro danado, meu filho. Verdade. É verdade, pai Joaquim. E voltando um pouco, é sempre mais fácil terceirizar a culpa, como o senhor falou. Mas existem tantas possibilidades, existem tantas ferramentas que nós podemos utilizar para ter um pouco mais de consciência, desde uma ritualística, uma gira de um bando, uma conversa com um preto velho, por exemplo. Tem ayahuasca, tem rapé, tem tanta coisa que a pessoa pode buscar um auxílio de uma forma, digamos assim, bem prática para melhorar, para mudar um pouco de vida, mas digamos que uma política de conformismo e de... um conformismo negativo. Ah, eu sou assim mesmo e não vou mudar. É algo que, infelizmente, é uma das questões que eu acho que mais precisa mudar nas nossas consciências. Eu posso lhe dar um exemplo, meu filho? Por favor. a mãe ou o pai que vem reclamar do fio e da fia que é marrudo, que não responde, que responde, que não quer trabalhar, que é vagabundo. Aí eu vou te dizer, nessa geração as crianças estão assim, né? Porque os pais que foram puxar a orelha pelos outros, pelos seus pais, nessa encarnação quiseram ser, nessa geração, quiseram ser amigo dos filhos. Estragou os filhos. Nunca disse um não desde pequeno. Só disse sim, sim, sim. A criança, ela tem que respeitar o pai e a mãe. A criança não tem que ser o centro das atenções de uma família. Ela se agrega na família. O espírito sabe disso. Ele sabe que ele está indo para poder participar de um núcleo de energia chamado família. O espírito sabe disso. Aí chega a mãe que foi mimada, que acho que a outra puxou demais a orelha dela. Vou ser amigo da minha filha. O outro, eu não vou falar não para o meu filho, porque meu pai falava muito não para mim. É o não que educa, viu, meu filho? Quando você chega e a criança vira mais centro da atenção do que o pai, a mãe, o avô e a avó, quando essa criança crescer, ela não vai querer saber do pai, da mãe, do avô e nem da avó. Então, quem estraga é a geração. Então, quando você chega dentro de um terreiro para reclamar do filho, a primeira coisa que você vai saber é que o seu filho está errado muitas vezes porque você não soube criar. Muitos porque vem torto mesmo. Hoje em dia, filho, reclamar do filho é coisa mais simples. E enxergar o zelo, e olhar para o umbigo. O povo não olha para o umbigo não, filho. É verdade. Tem que tratar o pai e o filho. O pai chega falando mal do filho, tem que tratar o pai e o filho. E, pai Joaquim, quando nós temos esse primeiro entendimento, geralmente é chocante para a maioria das consciências. Então, eu estou errado, eu tenho que me consertar para depois tentar consertar o meu filho. Aí, bota a culpa no filho porque o filho está tomando remédio. Porque hoje em dia as crianças não têm mais. são inteligentes, mas são burros. São inteligentes para mexer com essas coisas de caixinha, mas não têm inteligência da emoção. Falou um não, ele vai e toma um comprimido. Mas a culpa foi da mãe, a culpa foi do pai, a culpa foi do ambiente, a culpa foi do não ter falado não. mais uma vez voltamos à necessidade de autoavaliação para fazer as mudanças, as reformas necessárias em si mesmo para poder auxiliar os outros, mas primeiro auxiliando a si mesmo e tendo a consciência daquilo que precisa fazer. é a reforma interna que cada um tem que fazer em si mesmo. Verdade, pai. Verdade. Pai, muito obrigado. Tem mais alguma coisa que o senhor queira falar hoje que eu não tenha abordado, pai? Eu acho que eu falei bastante coisa, mas eu falo para todos. Quando você for procurar ajuda espiritual, vá sabendo que se você for cuidar dos outros, você vai cuidar de você. O carne de um pode estar enfiado dentro da tua carne, não na carne dos outros. Procura os bons sacerdotes. Procura aqueles que faz com amor. E você vai se endireitar, viu, meu filho? Mas é isso. Com Deus me vim, com Deus me voa, né, meu filho? Agora, próxima vez que eu falo com você, você vai no meio do mato, filho? Olha, pai, eu quero ir sim. Eu quero ir sim. Vou me esforçar para ir lá para... poder dar um abraço para o senhor e poder fazer todo o tratamento que eu preciso desse tratamento para me auxiliar e para continuar ajudando as pessoas que eu ajudo. É bom, filho. Tirar o pé do chão, se enfiar no meio do mato e falar com os povos da natureza para dar a cura para você. Mas é isso, meu filho. Eu sei para qualquer um que precisar, né, meu filho? Verdade, pai. Com Deus me vim, com Deus me vou, meu filho. Fica no Deus, Nossa Senhora, que me cuba, que se amando sagrado. Nego, veja o que vai se arredirando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.